Como dar um preço para o seu livro? Você já se questionou isso e já ficou pensando Será que eu tenho que, eu que sou iniciante, tenho que dar meu livro de graça, deixar por 10 reais no máximo Senão ninguém vai querer comprar porque eu não sou conhecido, não sou famoso Você já teve essa dúvida? Então é sobre isso que eu vou falar aqui para tirar essa dúvida da sua cabeça aí agora Esclarecer como realmente dar um bom preço para o seu livro para você e ainda saber vender pelo preço que você quer dar Eu sou Marina Blanc, escritora de livro de ficção e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal Então vamos para o vídeo Então vamos lá, como dar um preço para o seu livro A primeira coisa que você tem que calcular é Se você quiser colocar o seu livro de graça, você pode até fazer isso Pelas suas razões, não sei qual é Tem gente que coloca lá na Amazon de graça os primeiros livros por uma semana Beleza, pré-venda Você pode fazer essa estratégia, mas não é exatamente o que eu mais recomendo Porque na minha concepção, você pode dar o seu livro de graça para as pessoas Mas se você não souber vender esse livro, nem de graça as pessoas vão querer ler Então presta muita atenção no que eu vou te falar aqui hoje Primeira coisa que você tem que saber é Quais foram todos os investimentos, os gastos que você teve para produzir esse livro Para publicar esse livro Porque essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente Não adianta nada, você investiu mil reais para publicar seu livro Aí você bota o seu livro lá a dez reais Você vai ter prejuízo? Você quer ter prejuízo? Não é uma coisa que a gente quer, né? Prejuízo é uma coisa que a gente geralmente evita E o que a gente quer de preferência é ainda ter lucro com o nosso livro Então vamos supor que você anotou lá todos os seus gastos E aí você descobriu que você gastou 20 reais por livro que você fez Não sei se você fez impressão por demanda Ou se você só colocou em alguma plataforma Você vai calcular esses gastos e vai dividir aí pela quantidade de livros que você vai vender Aí você vai ter lá, tá, cada livro meu custou, sei lá, 20 reais para ser produzido Se você vender a dez, você já tomou prejuízo Então não é assim que a gente vai pensar Você não tem que dar um preço para ver se o seu leitor compra Você tem que mostrar o valor do seu livro para esse leitor comprar Não importa o preço que ele tenha E é isso que eu vou te falar até o final desse vídeo Então você calculou esses gastos Você viu mais ou menos quanto deu o preço por livro aí Então você vai dar um preço que seja no mínimo isso para cima, para mais, né? Então, por exemplo, seu livro custa 20 reais cada Que foi o custo de impressão, de fabricação Você pode colocar aí 25, 30, 35 reais Ah, Marina, mas começar a vender um livro por 35 reais, por 30, 40? Depende Se você usar as técnicas que eu vou te ensinar daqui para frente, aqui até o final do vídeo Você vai ver como é que faz todo sentido isso que eu vou te falar aqui agora Então não fique com medo, receoso, achando que você não vai vender Porque seu livro está a 40 reais a venda Que ninguém vai querer comprar, porque não é isso que influencia, tá bom? Eu tenho uma aluna que vendeu o livro dela na pré-venda por 60 reais E vendeu, assim, um lote gigante de 200 livros, assim Primeiro livro dela, autor iniciante Então não tem essa Porque o que você tem que fazer não é mostrar o preço do seu livro para o seu leitor É mostrar o valor dele Preço e valor são duas coisas diferentes Preço é aquele numerozinho que está na etiqueta Aquele numerozinho que você geralmente fala Custa 40 reais, custa 30 reais Isso é o preço Que é muito diferente do valor do seu livro O valor, quando você começa a pensar, na verdade, é inestimável O valor do seu livro é inestimável Não tem preço que supra esse valor do seu livro que é enorme Um livro que pode inspirar as pessoas Que pode emocionar as pessoas, ajudar as pessoas Um livro que vai deixar seu legado no mundo Um livro que vai fazer a pessoa se emocionar, se divertir pra caramba Um livro que vai fazer a pessoa esquecer dos seus problemas e entrar num universo fantástico Vai fazer ela viajar para um mundo que não existe Qual o valor disso, minha gente? É uma coisa sem preço Preço é um negócio simbólico É só pra você falar assim Dá uma ajuda aí pra mim Só isso que serve o preço? Porque o valor mesmo é absurdo Então, quando você mostra isso pro seu leitor Todos esses benefícios que ela vai ter com o seu livro Ela fala Cala que eu preciso disso Quanto custa? Eu vou querer Vai, separa pra mim Aí depois você ainda fala o preço Ela não tava nem sabendo Você ainda consegue vender pra ela Antes mesmo dela saber o preço Então muitas pessoas falam Ah, tô sem dinheiro pra comprar livro agora E eu entendo Tem muita gente que realmente tá sem dinheiro E tem muita gente sem dinheiro fazendo dívida na Amazon pra comprar livro Por que será? Olha essa questão do valor como é que é interessante Por que que tem tantas pessoas Que pagam 10 mil de vida Faz uma dívida no banco pra comprar um iPhone de 10 mil Sendo que tem um Samsung de 2 mil Que é, às vezes, até melhor Na minha concepção, eu sou do time Samsung Então, meu celular, ó, Samsung, eu gosto muito mais E assim, particularmente, muito mais barato Então por que que tem tanta gente que compra 10 mil iPhone E não os 2 mil no Samsung? Por que vê um valor absurdo naquele negócio Um valor, um status, é É toda uma gama de coisas que acompanham Que tem um valor inestimável A pessoa não tá olhando o preço Ela tá olhando o valor que aquilo vai trazer pra ela Então, assim, é isso que você tem que mostrar pro seu leitor Muito diferente Eu vejo muitas pessoas falando assim A pessoa pergunta Ah, quanto é que é seu livro? É 30 reais Aí fica, tipo assim Ah, que pena, não tem dinheiro agora Como que eu geralmente vendo meus livros? Eu não falo Ah, meu livro custa 35 Meus livros, se vocês quiserem saber Meus livros Que são, assim, um universo revolucionário de super-heróis Que eu criei Atualmente já tenho 10 livros publicados De um universo enorme Que eu chamo de Marina Verso Que eu criei pra desafiar Marvel e DC Porque os heróis da Marvel e da DC Não estão mais interessantes Não estão mais inspiradores nem emocionantes Estão rasos Não tem nenhum nível de profundidade Até um ponto era bom Depois de um ponto começou a ficar decepcionante Pros fãs de super-heróis E os super-heróis do Marina Verso Que é o universo de heróis que eu criei Tá superando mil vezes Assim, os meus leitores vivem me dizendo Caramba, Marina Isso tem que virar filme Que livro emocionante Li em dois dias Eu não conseguia parar de ler Se vocês quiserem adquirir qualquer um dos meus livros No meu site Custa só 35 reais Cada um Olha como é diferente Percebe? Se eu tivesse só começado a falar pra vocês Pô, custa 35 reais meu livro Grande coisa 35 reais eu compro um hamburgão lá no McDonald's E é isso daí Então assim Tem tanta coisa que você pode comprar a mais Tanta coisa que você pode fazer a mais com o seu tempo Do que ler o seu livro Então nem se você der de graça A pessoa vai querer parar o tempo dela Pra ler seu livro Se ela não achar interessante Entendem como faz toda a diferença? Quando você mostra o valor E não o preço do seu livro O preço é só uma consequência De todo o valor que você já mostrou Pro seu leitor Que o seu livro tem E é claro Tem uma outra coisa também Que além de você mostrar o seu valor Quais são as formas de você conseguir mostrar isso pro seu leitor Atingir o seu leitor certo Porque não adianta você gastar todo o seu latim Com uma pessoa que nem é seu público-alvo Ela não vai comprar seu livro de qualquer maneira Nem se der pra ela de graça Ela não vai querer Então alinhado com o seu público Usando as técnicas de marketing e vendas Você vai vender muito Absurdamente Mesmo se o seu livro tiver R$50 Primeiro livro que você tá publicando Pode ter certeza De que você vai vender pra caramba Porque você tem que ter tudo isso alinhado O valor não é o que mais vai influenciar na sua venda Tem que estar com tudo alinhadinho A sua capa tem que ser bonita Atrativa o título A sinopse tem que estar muito bem escrita Estratégica O livro tem que ser realmente bom A qualidade dele tem que ser boa Porque tudo isso vai influenciar na decisão de compra do seu leitor E unido isso ainda com as técnicas de marketing Que é o que te permite fazer tudo isso Convencer o seu leitor Chegar nas pessoas certas Aumentar o seu público Os seus seguidores Tudo isso é o que vai fazer você vender mais O último fator lá no fim de estante dessa lista É o preço do seu livro Então desmistifique essa questão De que você tem que dar de graça Ou vender no máximo R$10 Pra você conseguir vender muito o seu livro E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que você achou Compartilha esse vídeo com seus amigos E a gente se vê nos próximos vídeos E a gente se vê nos próximos vídeos